Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia! Então, gente, nós acabamos de acordar, né? E antes de ir para a igreja, eu vou dar uma fronzinha para os meus cachorrinhos. Calma aí, ai mãe. Que desespero, estão com fome. Deixa eu comer, sai depois para a minha mãe. Tadinho, deixa nem o outro comer direito. Depois põe para a minha mãe. Depois põe para a minha mãe. Gente, nós compramos a ração, que eles são filhotinhos, para eles comerem direito. A ração é de adulto, mas tudo bem, né? Dá para eles comerem. É porque eu não tinha de filhotinho, a gente comprou essa mesmo, porque ela é pastosa. Aí eles não sabem me mastigar direito, né? É. Eles só tem 45 dias, acabaram de desmamar. Não é. Não é. Vamos colocar o outro mamãe aqui. Comer aqui, não mamãe. Não, na colher não. Não, na colher não. Não, na colher não. A gente vai colocar no potinho. A cara da princesa olhando os cachorros. A cara da desconfiada dela. Princesa. Princesa. É amiguinho. Princesa. É amiguinho. É seu amiguinho, não pode brigar. Nem late os bichinhos, tadinho. Ah, meu Deus. Não aguento ele ficar em pé ainda. Oh, dozinha, mamãe. Que dó. Quem está mais assistindo o bebê? Quem está mais assistindo o bebê? Cadê sua irmãozinha? Sua irmãozinha? Ah, está ali, né? Quem não sentiu ela na casa? Oh, está mais assistindo o sissi? O que foi? 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 Não, não pode ficar triste. São amiguinhos. Olha pra mim. Olha pra mim. O que que foi? O que que foi? O que que foi? O que que foi? O que foi que foi? Está sentindo cheiro da que? De comida? Wahia. females, brownies, brownies. As duas, aqui ó. As duas aqui. As duas. Ai, me machucou. Eita! fumante. O que é que foi, Tituca? O que é que foi, Tituca? Cadê o bebê? Cadê? O que é que foi, Tituca? Tituca, 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 Tituca. Cadê o papazinho, Fih? De novo? Tituca, Tituca. Tituca, Tituca. Tituca, Tituca. Tituca, Tituca. Tituca, Tituca, Tituca. Tituca, 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 Tituca. Tituca, Tituca, Tituca. Tituca, Tituca, Tituca. 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 não sei se foi animal, ou se as pessoas onde estavam, todo machucadinho, cheio de pôs. Ah, gente, o pessoal, então, gente, eu vou colocar esse tapetinho aqui, ó, pra ele fazer xixi, o cocô, só que vai demorar pra eles aprender, que faz xixi ali, o outro faz xixi com o cocô ali, mas um já fez cocô aqui, e tem outro xixi aqui, e eu vou ter que tirar esse tapetinho e colocar outro xixi, tá, cheirando, arrastando, tá, que não cabe dali, olha lá o outro, olha lá o outro, olha lá o outro, cheirando, coisa da mãe, tá tremendo, como vocês sabem, bom, nós vamos levar os cachorrinhos lá no veterinário, porque ele tá cheio de pôs, tá muito contratado, gente, e tá muito fascicado, então nós vamos levar eles amanhã lá no posto, lá, então, gente, nós vamos gravar tudo pra vocês, tá, então, eu quero agradecer, antes de acabar o vídeo aqui, eu vou agradecer a Neia, que fez esse arquinho muito bonito, não, tá bonito mesmo, arrasou, show de bola, Neia, então, também quero dar um beijo pra minha avó, que minha avó vai em São Paulo, e a Neia agora em Caieiras, e eu quero dar um beijo pras pessoas aí de Caieiras, de Filho da Rocha, quero dar um beijo pro meu amigo Tati, que eu já tinha dado o mesmo, porque ele é meu melhor amigo, sabe, se você não tem ideia, meu melhor amigo, nós brincavamos, né, porque agora nós não brincavamos, e tchau, tchau!